O ritmo na cozinha é frenético. A preparação de um restaurante envolve muitas mãos. São 15 funcionários só aqui na cozinha, trabalhando sem parar. Eles começam antes das 8 horas da manhã e tem que deixar tudo pronto até as 10. É quase uma contagem regressiva, porque a hora do almoço está chegando. Olha, a cabeça da gente fica mil, graças a Deus. Mas a gente consegue aqui, todo mundo é um grupo muito unido. Às vezes não dá tempo de você estar aqui, o outro vê o que você está fazendo, que não é da área dele e ajuda. Então a união aqui é muito grande. Frita, corta, cozinha, assa, ufa, uma correria. Correria, além do cheiro que, olha, vou te contar, é maravilhoso. Esse restaurante chama a atenção pelo sabor caseiro. Aquela comida de roça, feita nesses tachos imensos de ferro e cobre. Um jeito simples de fazer comida boa. A simplicidade, eu acho que o ser humano tem que ser simples, com uma natureza, uma natureza simples. Nossa, um arroz com feijão, essas cozinheiras que tem aí, eu não contrato cozinheira. Eu contrato auxiliar e vou vendo quem tem tendência para ir para o fogão, vou fazendo e vou empurrando para o fogão. O restaurante nasceu da venda de marmitas, em um momento bem difícil. Nessas paredes tem muita luta da professora Tia Lourdes, como é carinhosamente chamada pela freguesia, de 45 anos. Em 1976 eu comecei, porque eu cheguei aqui, eu casei em 1970, vim morar no fundo da casa da minha sogra. Eu era professora, eu era professora do estado e meu marido era da assembleia. E o governo naquela época passava seis meses sem pagar a gente, então não tinha dinheiro para nada. Aí eu comecei a fazer e vender nas marmitinhas. Você levava sua marmitinha e eu punha comida para você. E hoje o jeitinho de encher os olhos e barriga não mudou, mas o número de clientes só aumenta. O segredo do sucesso não é difícil de explicar. Olha o lado de cima. É isso. É emocionante falar. É o de cima. A gente que tem coração bom, minha filha, que ele está junto com a gente toda hora, todo instante. Eu não tenho nada diferente dos outros. Eu não faço nenhuma comida para chamar o diferencial dos outros restaurantes. O que eu tenho, acho que é muito jogo de cintura para lidar com freguês. Procuro conversar, procuro ser boa. Eu quero levar um pouquinho desse doce, pode levar. Eu quero levar um disco, pode levar. Não é só a forma de fazer. O estabelecimento reúne também vários pratos tipicamente goianos. Que abo com carne moída, giló, guariroba com linguiça, pequi, chica doida, galinhada, frango ao molho ou de caldinho, como o bom goiano chama. A Lourdes é famosa também por servir essa batata frita fininha e discos de carne. Olha, quando eu venho aqui, eu moro em Pirinópolis há três anos. É uma delícia, né? Esse disco daqui é inigualável. Maravilhoso. Eu gosto muito, sabe? E fora, assim, o ambiente, né? Que aqui a gente é acolhido, fica à vontade, é espaçoso. E a comida é variada, né? Pelas portas do restaurante, entra pessoas de todas as classes sociais. É tão querido que acumula muitos prêmios. A Lourdes faz questão de exibir todos nas paredes do estabelecimento. Nesse restaurante, a gente paga uma taxa única e come quantas vezes a gente quiser. A gente se serve à vontade. Eu aqui vou fazer uma releitura do que minhas avós faziam quando eu ia visitar elas. Eu não as tenho mais. E é um momento muito especial, porque eu adorava ir para a casa delas justamente para provar o que elas faziam, né? O sabor que elas davam para a comida. Eu peguei o arroz branco, aqui um tutu. O meu pai hoje reproduz esse tutu. Claro que não fica do mesmo jeito que o da minha avó. Vamos ver o sabor daqui. Depois, frango ao molho. E eu gosto assim, ó. Caldinho. Eu gosto do pé e do pescoço. Sim, me julguem. Mas aqui eu vou pegar uma coxa. Uma outra partezinha aqui. Aqui. Aí. Ó, já tá ficando com cara de vô. Agora a gente vai para a outra parte aqui. Quiabo. Sempre tinha quiabo. E eu, quando criança, comia quiabo cru. Hoje, é claro que eu só como assim, ó. E eu gosto bastante. Porque mais guariroba não é uma coisa que me apetece muito. E piqui, claro. Sempre na época de piqui, tinha um piquizinho. A chica doida. Na época da minha avó, a gente comia o angu. Mas como aqui é outro prato também, feito à base de milho, a gente vai com a chica doida aqui. E é claro que eu vou experimentar essa batata famosa desse restaurante. Que dizem que é a melhor. Vamos colocar aqui. Pronto, agora já deu, né? Se não, aqui, ó. Vamos colocar o melhinho refogado também. Agora, bora provar. Chegou, então, a parte difícil, né? Dessa reportagem. Eu vou comer aqui cada item separadamente pra sentir esse saborzinho de roça, né? Como a dona Lourdes gosta de trazer aqui pro restaurante. E eu já já falo minha opinião pra vocês. Vamos começar com a batatinha. Batatinha famosa. Bequim, não tem jeito, gente. Tem que comer com a mão. Experimentei tudo. E olha, traz uma memória afetiva muito grande. Que realmente tem todas as características e a identidade de comida feita na roça. Uma comida caseira. Ela é simples, mas ela é muito rica em sabor. A gente consegue sentir o sabor de todos os elementos aqui do prato. Maravilhoso. E agora eu vou terminar de comer. Ah, e não podemos esquecer dos doces que são servidos nesses potões de vidro. Entre eles, doce de leite, doce de mamão e a ambrosia, famosa na região. É o doce mais procurado. E claro, eu não poderia deixar de experimentar esse manjar dos deuses. Nossa irmã ambrosia, que eu aprendi quando era moça. Não foi com a minha mãe. Foi com a tia do meu namorado, do meu marido. Nós fomos visitá-la e ela serviu pra gente. Eu interessei no dia que ela mostrou o doce, que ela ensinou como que fazia. Pedi ela pra me dar a receita, ela deu. E eu casei, vim pra essa vida e comecei a fazer aqui. E é um sucesso danado o doce. Do restaurante que fica no centro de Goiânia, nós vamos pra outro no setor Bueno. O ambiente reconta histórias. Tem um toque rústico e é recheado de artigos antigos. É praticamente um museu. Entrar aqui é uma viagem ao passado. Pra nova geração, vale explicar. Isso aqui é um monjolo, uma engenhoca rústica pra moagem de grãos, movida ao peso de água. Aqui, ela é só parte da decoração. Mas já foi encontrada em grande parte das fazendas de Goiás, no início do século. No meio do salão, um carro de boi. Sem boi, claro. É um item de fascínio pra quem gosta. Dá quase pra escutar o canto do carro, mesmo parado e fixado ao chão. Aqui, ele vira a mesa das saladas. As cangas, usadas pra unir os animais, ficam penduradas, como se esperassem pela chegada dos bois, qualquer dia desses. Itens com valor histórico e sentimental. Eu tenho uma panela que era da minha avó paterna. Ela deve ter uns 140 anos. Eu tenho a carda. Carda é aquele negócio de fazer... de cardar algodão pra fazer o fio. Eu chego na casa dos meus parentes, aí eu falo, isso aqui era do seu pai, isso aqui era da sua mãe. Aí eu falo, então me dá. Aí eu vou trazendo pra cá. E assim eu vou guardando e as lembranças sempre vêm, né? É muito bom. Esse empório foi construído dentro do restaurante. Remete à mesma estrutura das casas antigas. Muitas pessoas que vêm aqui pro restaurante fazem questão de visitar o lugar, tanto pra comprar um dos itens que eles fabricam aqui, e também pra visitar esse lugarzinho aqui, esse cantinho especial que contém cachaça e muitos licores. Inclusive, tem um aqui de piqui, nosso ouro do cerrado, que é o que eu vou experimentar. Uma delícia. O ambiente faz mesmo a gente se sentir na roça. Além disso, a comida é linda, perfumada, com cheiro de casa da avó. O lugar foca na culinária tradicional caipira, baseada em ingredientes como milho, feijão, couve, carne de porco e de galinha. Parte é feita na cozinha, com fogões convencionais, e a outra aqui, no fogão a lenha, que é um dos mais tradicionais e antigos símbolos culturais de Goiás. A gente viaja assim. E muita gente que chega aqui e viaja, inclusive choram. Tem gente que chega ali no monjolo, vê as comidas no fogão, fala que é muita fartura, é muito bonita e choram. Que sintam prazer em olhar aquele tanto de comida ali, que é diferente dos outros lugares, que é naquelas bandejas, naqueles negócios, e vê na panela se servindo à vontade. Eu fico muito feliz, igual a eles. Eles ficam muito felizes. Muita gente de fora, de outro estado que vem e me parabeniza. E às vezes fica até com vontade que eu coloque um restaurante desse na cidade deles. E ela trouxe pro cardápio do estabelecimento as comidas que a mãe dela fazia na infância. É a costelinha de porco, a suína na lata, a galinhada, o pernil assado, a guariroba, o quiabo, o frango, a caipira. E o angu, né? O angu não pode faltar. É uma das comidas mais típicas que eu acho. Banana frita também. O povo gosta muito. O famoso pequi com arroz é feito pelas mãos da talentosa Gisleine Maria de Jesus, a Gi. Ela tem todo o cuidado com o prato e dá dicas pra você reproduzir em casa. Você vai, você dá uma fritada no pequi, pra ele, e vai pingando a água pra ele soltar o sabor dele na água. Aí, você coloca o arroz, né? Você coloca um pouquinho de açafrão no óleo, deixa ele dar uma fritadinha, você coloca o arroz e vai mexendo ele. O segredo que é isso? Pra ele refogar. Depois de tudo pronto, hora de ir pro buffet. E acredite, aparece até noiva por aqui. Uma boa goiana não pode perder a oportunidade, né? De comer uma boa comida goiana. Eu estou vindo, acabei de casar. E eu vim aqui comemorar e comer essa comida maravilhosa. Gostei demais, muito bom. O pratinho tá quase derramando aqui, tão cheio. Somos de Goiás velho e tudo combina. Tudo combina. Essa lagoana adora os sabores goianos. É um ou outro ingrediente que divide a opinião. Tem umas coisas a mais, assim como o piquinho, que eu não conhecia, né? Gostou? Gostei. Qual que é a nota pra comida goiana? Eu acho que... eu não vou afirmar. Por mim, eu dou 10. Dou 10. Como boa goiana que sou, lá fui eu mais uma vez encher o prato só com receitas famosas da casa. Bom, e chegou o momento de mais uma parte difícil dessa reportagem, que é de saborear essa comida com esse sabor de roça, sabor de casa. A gente escolheu esse cantinho aqui do restaurante, que tem aqui atrás, ó, a pintura da casa de Cora Coralina, na cidade de Goiás, com essa mesa grande. Que é uma mesa que a gente conhece, né? Que dá pra unir todo mundo, dá pra unir a família típica, realmente, da roça. Vamos lá, o que interessa, então. Vamos comer. A gente colocou aqui os itens que a Ione disse que são os itens queridinhos aqui do restaurante e que realmente remonta, reconta um pouco da história de roça, né? A história caipira. É uma viagem no tempo. Maravilhoso. Para manter a tradição da culinária caipira, os doces caseiros também estão presentes. Figo, ambrosia, doce de leite, o queijão, que é quase um pudim, ameixa, doce de mamão, cocada. Bom, agora a gente entrou na parte dos doces. Eu coloquei aqui o queijão, que é uma espécie de pudim, mas que ela faz só com três ingredientes, leite, ovos e açúcar. E tem a diferença do pudim tradicional, porque o pudim tradicional vai leite condensado. Peguei aqui uma fatia dele, também coloquei a ambrosia, que ela faz aqui. O doce de mamão, também caseiro, feitinho aqui no restaurante. E a bolinha de queijo ou ameixa, como a gente costuma chamar. Vamos lá experimentar, um pouquinho de cada. O queijão primeiro. Eu achei melhor do que pudim. Ele derrete na boca. E é bem mais suave o gosto. Vamos na ambrosia. A ambrosia, inclusive, é mais doce do que o queijão, mas sensacional. Doce de mamão. Gostei de tudo. Agora, por último, a ameixa, o queijinho, a ameixinha. Nota 10. A estrutura, o sabor e o cheiro desses lugares transportam a gente para um cenário de vida rural. Muitas vezes, difícil, mas com fartura de ingredientes simples, nosso. A comida goiana tem um jeitinho afetivo de ser feita e apresentada. Tem gosto de aconchego e cheiro de saudade. É riqueza cultural, tradição de um povo. É o nosso DNA. Tem uma senhora que veio outro dia, ela parava em cada lugarzinho, assim, tirava uma foto e chorava e falava, isso aqui lembra minha mãe, isso aqui lembra minha avó, isso aqui lembra, não sei. Não, e foi falando. Até a gente chora. É difícil até de falar. Eu sinto, eu me sinto, eu saí da roça. Meu pai foi fazendeiro, tinha bens, mas acabou tudo. Eu me sinto, assim, vitoriosa, completa, consegui, consegui educar minhas filhas. Eu tenho uma que é médica, tem outra que é agrônoma, veterinária. Então, eu consegui educar minhas filhas, isso para mim é muita coisa. Eu sinto, eu queria, eu sinto com os meus fundos. Eu sinto, eu tenho a reиться. Eu sinto, eu acompanhe a minha franklyinha. Eu busquei o rechalão que eu não me furo. Eu busquei o reino. Eu busquei o reino ao que é mal pasa. Eu busquei o reino. Eu busquei o reino. Legenda Adriana Zanotto